Bom dia, bem vindos ao canal, hoje o passeio é um bocadinho diferente, vamos para Lisboa, vamos ao centro de Lisboa, vamos ao concessionário. Vamos fazer um upgrade de moto. E eu tenho aqui a XADV, que é uma moto espetacular, é uma moto muito versátil, dá para a cidade, dá para fazer umas viagens, é uma moto espetacular, não tenho nada a apontar, aliás, esta moto estará sempre no meu top 5, mas há algumas necessidades nos tempos que correm, em termos de eletrónica, esta é uma moto que, por exemplo, não tem de origem o carregador USB, e para o preço que a moto tem, justifica-se, pelo menos essa adaptação, e a conexão USB, e a conexão USB que transmita, por exemplo, um Google Maps ou um Lace, no ecrã, que também não faz. A ligação, telemóvel, ecrã, na XADV, é a minha experiência, que nunca resultou assim muito bem. Mas, tirando isso, é uma moto espetacular, o consumo é bom, não é um consumo exagerado, e é uma boa moto para, tanto para a cidade, como para fazer umas viagens. Para fazer um upgrade, talvez não seja muito difícil de desenhar qual é a próxima moto. Isto porque, porque eu estou fã do sistema DCT. Eu que tinha algumas dúvidas, como muita gente tem algumas dúvidas, no sistema DCT, depois de experimentar, e de fazer, aqui 10 mil quilómetros, com o sistema DCT, estou completamente fã deste sistema, é um sistema da Honda espetacular. Vamos ver qual é a moto, que vem a seguir aqui, à XADV. Não porque a XADV não me satisfaz, não porque a moto não é bonita, que é linda, em termos de conforto, espetacular, em termos de consumo, é espetacular, em termos de fora de estrada, que já experimentei, cumpro os seus requisitos, mas há algumas coisinhas que a mim fazem falta. Pela oportunidade que surgiu, assim de repente, irei fazer aqui uma troca de moto. Agora vamos lá, então, termos aqui, no trânsito de Lisboa, que a esta hora, às 11 da manhã, é sempre agradável. Confesso que tenho alguma pena de deixar a XADV, foi uma decisão difícil, porque realmente gosto bastante da moto, da XADV, mas, buscar uma das motas que sempre sonhei ter, enquanto era criança, e enquanto adulto, continuo com esse sonho. Como surgiu a oportunidade, vamos lá buscar a moto, a XADV, uma moto para no futuro, ficar debaixo do olho também, nunca está descartado voltar a ter uma XADV na minha garagem, mas para já, a vida leva-nos por este caminho, e nós vamos seguir, então, este fluxo. Se inscreva no canal. Estamos a chegar aqui, ao concessionário, aqui, à nossa esquerda. Aqui, como podem ver, a moto, a moto é espetacular. Não tenho nada a dizer da moto, é como eu vos digo, tenho alguma pena até deixar para já esta moto, mas é uma moto que fica, digamos, na minha lista, porque é uma moto realmente com muito power, e muito versátil, principalmente, andámos aqui na cidade e arredores, e fazer umas brincadeiras, fazer umas viagens, apropriadamente, perfeitamente, 500km por dia, à vontade, confortavelmente. Vamos lá, então, fazer a troca. Agora, nós já saímos do stand, e aqui vamos nós, não sei se vocês conseguem perceber aqui, por esta primeira vista, que tipo de moto é que eu troquei, mas sim, troquei pela mítica Africa Twin, com modelo DCT, as primeiras impressões, pá, espetacuários. Uma boa moto, vamos ver como é que eu me adapto, mas a troca de moto e esta oportunidade, eu tenho que agradecer à Wing Motor por esta oportunidade, de trocarmos de moto, esta moto é uma moto muito completa, é uma moto, vocês podem encontrar uma série de reviews na internet também, sobre esta moto, eu não vou alongar muito sobre este assunto, mas é uma moto que nos permite ter algumas funções, que eu necessito, ou que eu desejo, vá, é o carregador USB de origem, tem ali uma tomada também de 12V que também se pode adaptar, tipo isqueiro, dá para escolher o telemóvel, em termos de comunicações, no ecrã, e isso a mim dá muito jeito. Em termos de peso, esta é uma moto que pesa tanto, como a XADV, é uma moto que ensina as primeiras impressões, a ciclistica é espetacular, e em termos aqui de cidade, o DCT é simplesmente maravilhoso. E em termos de funções, a moto é um mundo, tem uma série de funções para explorarmos, por isso tenho muito aqui com o que me entreter, e é uma moto assim, é a primeira impressão, sou capaz de mudar muito bem com a moto, e vamos fazer aqui umas coisas divertidas.